Quer conferir o que é que tem dentro desses pacotes? Então larga o like, rola a vinheta e vamos nessa! E aí galera, tudo beleza? O André, sou Conceição aqui do canal, meu smartphone, como eu mostrei no início do vídeo, tenho três pacotes aqui que chegaram pra mim recentemente da loja Gearbest, então vou conferir com vocês o que é que tem dentro dessa caixa. Se um desses produtos for interessante, mas eu já sei o que é que vem dentro desses pacotes, né? Vocês que não sabem ainda, então vocês vão conferir comigo agora a abertura inédita desses pacotes. Então eu só vou mostrar aqui, só vou fazer um unboxing, falar alguns detalhes sobre a compra desses produtos. Posteriormente vou fazer um vídeo individual sobre cada produto. Na verdade vou falar sobre os mais interessantes, porque possa ser que tenha algum aqui que não vale a pena fazer um vídeo específico sobre ele. Então vamos lá conferir. Antes de mais nada, esses pacotes aqui vieram da loja Gearbest, vieram com um prazo muito curto. Eu tenho percebido que as últimas encomendas estão chegando realmente bem mais rápido que antigamente. Até os pacotes que não tem taxa de importação, que não são tributados, estão chegando mais rápido. Porque antes, alguns produtos levavam 60, 120 dias e isso nunca mais tem acontecido. Oh, aleluia! E é justo, né? Visto que o correio tem aumentado cada vez mais as tarifas, né? Isso e aquilo. Então o mínimo que eles deveriam oferecer é realmente a entrega mais rápida dessas encomendas que a gente compra aí fora do país e também dentro do país. Então vamos lá aqui, começar abrindo este pacote aqui, que provavelmente é o Mi Pad 4 da Xiaomi, um tablet da Xiaomi, um novo tablet da Xiaomi, não é o da Xiaomi, Xiaomi. Então vamos lá abrir esse pacote, vamos lá, conferindo aqui rapidamente. E aqui está, né? O pacotinho. Cara, eu estava doido para receber esse produto porque a última vez que eu experimentei um tablet da Xiaomi foi, na verdade, o Mi Pad 2, né? Ficou um tempo sem a Xiaomi poder lançar tablets porque ela estava em processo aí na justiça com a Apple por causa do nome Mi Pad, porque lembrava muito dos produtos da Apple. Então a Apple processou a Xiaomi, né? E ela ganhou provavelmente, por isso que ela conseguiu lançar, continuar o lançamento da saga aí, da série Mi Pad, né? Então essa aqui já é a quarta geração porque não houve a terceira geração, se eu não me engano. Eu lembro que eu testei a primeira geração e a segunda geração, mas a terceira não. Então essa aqui é a quarta, né? Vamos abrir aqui rapidamente. Lembra pessoal que eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo, o mesmo link que também tem todas as informações, especificações técnicas desses produtos. Porque eu posso falar aqui só basicamente sobre as primeiras impressões do produto e vocês conferem mais detalhes através do link que está na descrição do vídeo. Esse tablet aqui tem como principal destaque, né? Um processador Snapdragon 660. Então é um ótimo processador que geralmente está incorporado nos dispositivos, nos smartphones intermediários avançados. Então vamos aqui abrir essa caixa, que está muito difícil para abrir, inclusive... Estou louco para ver esse tablet. Eu acho que ele está na cor rosa ou dourado, não lembro exatamente. Mas vamos conferir aqui agora juntamente comigo. Olha só que belezura. E como eu previ aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo, mas esse aqui é na cor rosa. Não estou nem aí para a cor, mano. Eu vou utilizar esse tablet. E se a capa do Mi Pad 2 que eu tinha ali, que está guardada, funciona nele, é esse aqui mesmo que eu vou ficar. Porque eu tenho um tablet atualmente que eu estou usando da Huawei, mas eu gosto mais dos tablets da Xiaomi por causa do formato, né? Lembra muito o Mi Pad, o iPad da Apple. E olha só, mano, é muito lindo. Muito lindo. E aqui está, pessoal. Fiz as primeiras configurações aqui rapidamente. Percebi que essa aqui não é a versão internacional ou global, que tem todos os idiomas disponíveis. Só tem aqui chinês e inglês. Então eu provavelmente... Não, eu certamente terei que fazer a mudança aqui da ROM. Colocar uma ROM global nesse Mi Pad 4. E aconteceu a mesma coisa com a segunda geração. Também tive que mudar a ROM por causa do sistema aqui. E essa versão, inclusive, vem com muitos bloatwares. Aqueles aplicativos desnecessários que vem incorporado já da China, que não interessa para a gente. Outra coisa interessante também nesse tablet, que eu não falei no início do vídeo, é que ele tem agora as bordas mais reduzidas. Então você pode ver aqui que tem as bordas um pouco mais reduzidas. Não é tão reduzida assim, mas comparado às versões anteriores da linha Mi Pad, esse é muito interessante. Então é um resumão, né? Só um unboxing. O curioso é que mesmo você na quarta geração não tem sensor de impressões digitais, provavelmente tem a funcionalidade que você pode desbloquear com o seu reconhecimento facial, né? Com a maioria dos smartphones que rodam Android e Oreo hoje em dia. Mas eu sentia falta de um sensor de impressões digitais, que eu acho muito mais prático que esse sensor aí de reconhecimento facial, que falha muito às vezes. Algumas pessoas me pediram que eu testasse alguns games nesse tablet, então eu vou trocar ROM, fazer alguns experimentos, e depois eu trago aqui uma análise desse produto, ok? Então vamos para o próximo produto. Ah, sim, antes de mais nada, deixa eu só mostrar aqui que a caixa dele não vem nada além do cabo USB e o carregador, viu? Vamos abrir agora esse pacotão, que provavelmente é uma caixa de som, uma caixa de som sub-off, que você pode conectar no DVD, no seu computador. Enfim, vamos abrir, deixar de muita conversa e vamos direto ao ponto, né? Tá aí, mano, olha só que parada sinistra. Realmente dá para fazer muito barulho, viu? Quer dizer, eu nem testei ainda, nem tirei da caixa, mas pela imagem, a imagem já diz muita coisa, né? Então vamos lá ver como é que abre essa caixa. Mano, é ou não é interessante? Olha só isso. Aqui está o primeiro item, parece que tem uma perninha para encaixar ele aqui, o manual de instruções, muito simples, né? Em inglês, inclusive. O outro item da caixa, parece que um é maior que o outro, e um é maior que o outro. E vem com alguns cabinhos aqui também, né? Mais três cabos, esse aqui provavelmente é do DVD, né? Como vocês podem ver, cabo RC, Esse aqui é o cabo USB, micro USB E o cabo P2P2, macho. Tá ali, pessoal. Acabei de conectar, conectei via Bluetooth aqui no meu iPhone. Você pode conectar em qualquer outro dispositivo, inclusive no seu PC. Tem uns cabinhos aí que eu mostrei, né? O P2P2 que você pode conectar também diretamente no computador. O cabo RC que você pode conectar no DVD, em outros dispositivos, na sua TV também. Enfim, então esse é um produto Bluetooth, né? Uma caixa de som que lembra muito um home theater. Tá vendo o que eu falei certo? Tem gente que fala home teacher. Home teacher. É home theater. Ok? Ó, pega a visão, mano. Então, são duas peças, né? Na verdade, que você também pode encaixar uma na outra, né? Tirar essas duas pecinhas, né? Que são os pés dele, pra segurar ele em pé. E aí você pode encaixar um no outro. Deixa eu ver como é aqui. Aí aqui. Encaixou. Beleza. Agora você vai dar um play aqui. Mano, o grave é muito louco, mano. O grave é muito alto. Aí só toca uma. Aí você encaixa de novo. Tu tem sido tão, tão bom. Muito bom. Então, vamos pro último produto que é, que nada mais é que um adaptador wireless da Asus. Esse adaptador aqui serve especialmente pra quem faz muita transmissão de internet, usa streaming de vídeo, jogos. Então, ele aumenta a intensidade do sinal, né? Pra não ficar caindo, aquela coisa toda. Enfim, deixa um pouco mais, um pouco não, deixa bem mais potente o sinal, a transmissão de rede, tanto de envio, quanto de recebimento, através desse dispositivo. Ele aí funciona como um pendrivezinho, né? É um produto bem pequenininho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui está a caixa dele, né? O produtozinho. Vocês veem aí de perto. Aí está ele de pertinho. Como vocês podem ver, ele é um, funciona como um conector USB, inclusive 3.1 USB 3D. Então, ele aumenta aí a intensidade do sinal de rede do seu laptop, do seu computador. E esta é basicamente a funcionalidade desse produto. Então, foram esses três produtos que chegaram aqui pra mim, né? Vou deixar o link de cada um aqui na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida relacionada a um desses produtos, vocês deixam na descrição aí, na seção de comentários, que eu vou tentar ajudar vocês. Lembrando também que esses produtos, esses dois aqui, a caixa de som e esse pendrive aqui da ASUS, não foi tarifado. Ainda não peguei essa taxa aí de R$15, mas eu já recebi produtos que eu tive que pagar a taxa de R$15, que inclusive funciona da seguinte forma. Você tem o código de rastreamento, você vai lá no site dos Correios, né? Pelo computador. Aquele códigozinho, aquela paginazinha que você pode consultar pra ver onde está o produto. A partir de lá é que aparece a opção pagar. Na parte inferior da tela vai aparecer a opção pagar. Aí você pode emitir o boleto ali, diretamente dali, ou então pagar diretamente com o seu cartão de crédito. Então é muito simples o pagamento, né? Essa taxa aí, eu não vou discutir isso agora não, porque isso vai ser assunto pra um outro vídeo. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!